Cheguei no salão do nosso pai de ados Com tudo isso a festa continuou Todo o tempo do salão do nosso pai criador Com tudo isso a festa continuou Todo o tempo do salão do nosso pai criador Dançava pai, dançava mãe, dançava vinho Todos o tempo do salão do nosso pai criador Com tudo isso a festa continuou Todo o tempo do salão do nosso pai criador Com tudo isso a festa continuou Todos o tempo do salão do nosso pai criador Com tudo isso a festa continuou Com tudo isso a festa continuou Com tudo isso a festa continuou Tchau, tchau.